Olá, meus amores, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Estou tendo saudades, como sempre. Doido para abraçar cada um de vocês. Mas logo o que vai acontecer, a gente vai estar juntos novamente. E, enfim, essa semana nós vamos fazer... E hoje nós vamos começar com a revisão de português. E essa avaliação de português é com o livro Paradidático. Que foi para casa. Para vocês lerem. Pedimos me ajudar vocês com o livro. E essa nossa avaliação vai ser sobre esse livrinho aqui. Então, o nome do livro é o título. Que é o nome, lembra que eu disse na hora que eu falo. O título é Dormir Fora de Casa. Dormir Fora de Casa. Aí eu vou contar para vocês a história do livro. E depois vou fazer a folhinha para mostrar para vocês como é que faz. Tá bom? Então vamos lá para a história. Dormir Fora de Casa. A menina ficou entusiasmada com o convite. Ia passar o dia na casa da colega. E dormir fora de casa pela primeira vez. Preparou sua bagagem. Encheu uma sacola que a mamãe examinou. Havia camisola, escova de dentes, brinquedos. Olha como é que estava essa cola. A mãe tirou umas coisas e colocou outras. Bem feliz. Carregando sua boneca preferida. A menina partiu. Passou um dia muito bom. Brincaram de casinha, de escola, de macaco, disse. Pularam corda, tem um desenho animado, na televisão. Tomaram sorvete, tomaram banho. A noite foi chegando. Dormir Fora de Casa não estava me parecendo agora tão bom como havia pensado. E chato. Estava com vontade de chorar. Ficou meio triste, meio sem graça. Queria a mãe por perto. Queria sua cama, suas coisas. Fez uma carinha boa e pediu. Posso telefonar para a mamãe? Mamãe havia saído. O jeito era aguentar firme. Distraiu-se com os queridos. O sono chegou devagarzinho. Dormiu abraçada a sua boneca. Falando baixinho no seu ouvido. Pode dormir cegada. Que eu estou aqui com você. De manhã, bem cedo, telefonou. Vem me buscar, mamãe. O reencontro foi gostoso. Todas as duas tinham muita coisa para contar. No entanto, ficaram em silêncio muito tempo. De mãos dadas, se olhando. Viu? Essa é a história da menina que dormiu fora de casa. Ela ficou tão animada com a novidade que iria dormir fora de casa pela primeira vez. Preparou aquela mochila, separou o brinquedo favorito e foi para a casa da amiga. Brincou, cantou e se divertiu. Mas, à noite, não conseguiu dormir direito. Quanta saudade ela sentiu. Então, esse é o livro. O autor do livro é Ronaldo Simões Coelho. A folhinha escreveu o livro. E esse livrinho é da nossa apaliação de português da semana. Então, vamos ler o livro e fazer a folhinha. Eu vou explicar a folhinha para vocês, tá? Para vocês conseguirem fazer em casa. Primeiro, coloquem o nome, o ano que vocês estão, que é o primeiro ano, e o nome da nossa escola. Aí, na primeira questão, tá assim, ó. Número um. A menina foi brincar e dormiu na casa de suco colégio. Pinte o rosto, que mostra como ela ficou feliz. Tem dois rostinhos aí, ó. Vocês vão pintar o que ela está feliz. Número dois. Abre a folhinha. Pinte o rosto. Tá escrito assim, ó. Ligue com o traço. Algumas coisas que a menina colocou em sua bagagem. Ó, eu tenho aqui várias coisas. Lápis, o cinto de penústia, escova de dente, pastilha de dente, bola, corda. Eles vão ligar algumas coisas que a menina colocou na mochila, na bagagem. Embaixo, a menina brincou de casinha, de escola, colocou corda e tomou sorvete. Desenhe uma dessas atividades. Você vai desenhar ou brincou de casinha, ou de escola, ou colocou corda, ou tomou sorvete. Vocês vão desenhar dentro desse quadro da minha equipe. Número quatro. A noite. A menina sentiu saudade da mamãe. Pinte o rosto, que mostra como ela sentiu. Eu tenho aqui, ó, um rosto feliz e um rosto triste. Vocês vão pintar somente aquele que ela ficou quando sentiu a foto da mamãe. Número cinco, eu tenho aí. No dia seguinte, a menina encontrou a mamãe. Vamos pintar o final da história? Então, é somente... Vocês vão pintar a foto que ela reencontra a mamãe dela, ok? Então, além desse livro, nós tivemos questões também que vão falar sobre as palavrinhas com a R no final. A R no final, não. Com R, vogais mais R, que é ar, er, ir, or e ur, que é ar, vore, armário, argola, carta, barco, jardim, andar, colar. E brincar. Temos dormir, sair, pedir, né? Tambor. Tudo isso é com a R e o. Temos aí, ó. Árvore, erva, sorrir, porta e urso. Temos as palavras também com ao, el, iu, ou, iu, que é o vogal mais L. Temos as palavras aí, ó. Alfabeto, alto, anel, balde, bolsa, canil, caracol, caule, fácil, farol, filmador, filme, funil. Futebol, papel, pastel, polvo, soldado, talco e varal. Temos aí, ó. Sol, mel, azul, polvo, Portugal, futebol. Também temos as palavrinhas com sons do H, que é CH, LH e NH. Temos a palavra chave, folha, ninho, abelha, mulher, olhinho. Temos a palavra moinho, coelho, cegonha, abelha, agulha, olho, chapéu, chinelo, mochila, aranha, chuva, aranha, chuva, orelha, chocolate, andorinha, chave e joaninha. Temos a palavra também com guigui, caranguejo, jegue, sagui. Temos a palavra foguete, guia, mangueira, guincho, aguinaldo, pinguim, fogueira, guerra. Guirlanda, guirlanda, guido, guisado, caranguejo, guitarra, águia, guindaste, guiso, mangue, açougue. Essas são as palavrinhas com guigui e gui. Temos as palavras também com cedilha, o cedilha. O meu nome é cedilha. Preste muita atenção no início da palavra. Nunca me escreva, não. Gosto muito de brincar com as letras A, O e U, que fica Sá, Só e Sul. Venho antes delas, louça, laço, iguaçu, coração, almoço, calçada, açúcar, pescoço, maçã, lençol, moço, açaí e cabeça. Nós temos aí uma réplica da cedilha. Cedilha, o meu nome é cedilha. Preste muita atenção. No início da palavra, nunca me escreva, não. Gosto muito de brincar com as letras A, O, venho antes dela, louça, laço, iguaçu. E aí repete as palavrinhas que nós temos lá. Coração, almoço, calçada, açúcar, pescoço, maçã, canção, fração, açude, pançudo e lençol. Temos as palavrinhas também com S ou SS. Ó, temos aí sopa, que é um S, pessoa, dois S, sino, um S e pêssego, dois S. Essas são, esses são os conteúdos que vão cair na avaliação de português. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês como é que vai ser feita essa avaliação. Tá bom? Vou mostrar ela para vocês, vou explicar passo a passo de como vai ser feito, para vocês não terem dúvidas aí. Tá bom? Então, nosso conteúdo da avaliação é a palavra de A, R, I, O, I, U. A, L, I, U, O, I, U, C, H, N, H, I, N, H, I, 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 C, 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 S, S, S. E também temos a consoante mais R, que é a tela livre que nós fizemos lá, que é as palavrinhas que tem BR, CR, FR, GR, PR, fibro, microscópio, termômetro, prato, broto, brinco, grafite, cofre, dobradiça, impressora, são as palavras com o consoante mais R, ok? Espero que eu te assinei. Eu tenho ajudado, qualquer coisa faz pra mim, vem em contato, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau.